Se as águas do mar da vida Me vai Se as tristezas desta vida Quiserem te sufocar Segura na mão de Deus Me vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela te Sustentará Não tema Segue adiante Tema olhos Para trás Segue lá Na mão de Deus Tema Se a jornada É pesada E te cansa A caminhada Segura Na mão de Deus Me vai Orando Jejuando Confiando E confessando Segura Na mão de Deus Na mão de Deus Viva Segura 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 Na mão de Deus Na mão de Deus Segura Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Viva Viva Segura 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 Na mão de Deus Viva Segura Na mão de Deus Viva Segura 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 Segura